É Carlos Bonga Tempestade acabou Agora chegou a hora da bonança Tá estampado a meu love Na minha cara até parece marca Você é pai Nunca vou te dizer bye bye Nem que cai a mara lá Ninguém é ela Deita no meu colo Eu vou te fazer um cafunê Dipa, nissini, chicha, la, chaco Ratiza, chico, noema, baby, chaco Mostra pra todos que assinamos E que estamos juntos no mesmo barco Mostra o teu dedinho, dedinho, dedinho Mostra Dedinho, 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 mostra Mostra o teu dedinho Teu dedinho Vamos ter o nosso niño Nosso niño Honest, chala, chaco Mostra de beijos as que você já lhes deixou Mamma mia, tudo o que passamos Já não foi à toa Deus já nos abençoou Louve essa melodia Eu te amo, meu tudo Deus vai dar uma filha Como tu no futuro Juro, juro por ti Eu juro, juro por tudo Agora sou teu marido Vou dar amor em dobro Porque pan de ceno, chicha, la, chaco Ratiza, chico, noema, baby, chaco Mostra pra todos que assinamos E que estamos juntos no mesmo barco Mostra o teu dedinho E dedinho, dedinho, mostra Dedinho, 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 mostra Mostra o teu dedinho Teu dedinho Vamos ter o nosso niño Nosso niño Tipa, tipo, antes de ceno, chicha, la, chaco Ratiza, chico, noema, baby, chaco Mostra pra todos que assinamos E que estamos juntos no mesmo barco Ninguém é ela Você vai Você vai Mostrarte o dedinho, dedinho, dedinho Mostra Dê hiding, o dedinho, dedinho Mostra Mostrarte o dedinho Deus de frio Vamos ter o nosso niinho Nosso niinho